Adeus! Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias ele reviveu Parece que não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha terra Enxuma o teu nome Muda a minha história Resuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama fora, fora Me diz assim pra mim Diz que eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu mistério Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há um que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Então eu preciso tanto de um milagre Então eu preciso tanto de um milagre Me paga dentro agora Sando agora, agora Jesus te abençoe Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me repita em ti Senhor, Jesus em mim Só sim, vai, vai Me chamar, vai, vai A minha história que eu te abençoe E me abençoe a minha vida Senhor, Jesus em mim Teus sonhos Transforma a minha vida Me paga dentro da minha vida Me toca nessa hora, Senhor Me chama para fora Me mata minha pedra Me chama teu nome Teus sonhos Me paga dentro da minha vida Me paga dentro da minha vida Senhor, Jesus em mim Me paga dentro da minha vida Me chama para fora Me paga dentro da minha vida Me paga dentro da minha vida Me paga dentro da minha vida Me toca nessa hora Me chama para dentro da minha vida Fala para o teu irmão que está do seu lado Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo Faça a diferença, querido Aleluia Fala para o teu irmão Eis o irmão Atrás vem farol Por que nos trouxe aqui Moisés A este lugar Israel A este lugar A este lugar E Deus Lhe falou Por que clamas a mim Toca nessas águas O mar se abrir E Israel O mar se abrir O mar se abrir O mar se abrir O mar se abrir Uma coluna de fogo O mar se abrir 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 O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. Glória a Deus! Glória a Deus!